O Ellington, você me trouxe lembranças, né? Um dia eu entrei na sala de... no salão que nós nos reunimos como igreja. Ele estava sendo disponibilizado para mais uma aula do curso de teologia bíblica. E tinha lá um rapaz branquinho, com uma barbona ruiva, né? E com os olhos claros. Entrou, eu cumprimentei, boa noite, seja bem-vindo. Sentou lá, entrou mudo, saiu calado o primeiro dia. Entrou mudo, saiu calado o segundo dia. No terceiro, nada de novidade. Aí no quarto, ele começou devagarinho. Chegou com a filha dele e falou, vai, Isabel, pergunta aí. Algum tempo depois, ele... estava no púlpito. Tinha vencido toda a timidez, toda a vergonha. Vergonha, tudo aquilo que todos aqui, sem exceção nenhuma, sabem, né? Mesmo os mais excelentes apresentadores sabem. Tem que lidar com isso. E ele parou, ficou olhando assim a audiência. Aí ele falou assim... Pra quem não sabe, o ébito, ele é pedreiro, ele é construtor. Excelente, por sinal. E ele parou, ficou olhando assim e falou assim... É... pra ver como são as coisas de Jesus, né? Tem advogado, tem corretor, tem professor de inglês. E tem um pedreiro pregando pra vocês. Obrigado, Wellington. E obrigado, cada um, por estar aqui hoje, tá? Espero em Deus que as suas expectativas sejam... estejam sendo nutridas... é... pelo Senhor Jesus. Porque ele é fiel, amém? O tema que sobrou pra mim foi... não tema, seja igreja. Então vamos começar no pedagógico, tá bom? Depois, claro, nós vamos desenvolver biblicamente... o nosso entendimento... e vamos terminar com a práxis na realidade, tá bom? E que Deus nos ajude nessa viagem. Vai no próximo pra gente, por favor. Opa, vamos cantar. Não é meu dom. Então, olha só, podemos começar com uma igreja. Quando fala não temas, seja igreja... eu sei que na mente da maioria aqui já dá um... porque igreja não é uma pessoa só. Uma pessoa sozinha não é igreja, não pode ser. Até porque igreja vem de eclesia... e é reunião, assembleia, né? Os professores falam... ufa, ainda bem que esclareceu, né? Porque fica aquela pulguinha, né, Francisco? Atrás da orelha, né? Mas é no sentido de que uma pessoa sozinha... pelo fato dela estar em contato com o corpo... pelo fato dela ser corpo... até no momento lá no seu serviço... você é o único cristão lá... você tem como ser igreja. É nesse sentido. Tá bom? Eu sei que eu tô esclarecendo o óbvio, tá? Não sou bobo, não. Próximo. Ah lá, igreja, pessoa, né, pessoal? Isso aí, tudo que é tipo... com todas as fragilidades ali. Ali tem muitas fragilidades físicas, né? Muitas. Mas a igreja não é só pessoas com fragilidades físicas. Mas é local de pessoas com fragilidades financeiras, com fragilidades familiares, é ou não é? Com problema de tudo que é cor, de tudo que é tamanho. Isso é igreja. Porque Jesus veio para os enfermos. E não para os sãos. Eis-nos aqui, Jesus. Próximo. Ah, tá. Aí eu tô... Aí as cores não ajudaram. Nem a claridade, muito menos. Eu tô explicando sobre a primeira parte, que é não temas, que é o temor. O que é o temor? O temor é o medo. É o medo. É quando você fica embaraçado, fica envergonhado, não é? Você fica, não sei, receoso. Fica. Né? Desse jeito aí. E tem... Ali tinham... Tem, né? Quatro... Quatro definições. Olha só. A definição número três é... Ter respeito e obediência por... Então aí tem um exemplo aqui. Os piedosos temem a Deus. Então, nós somos temerosos a Deus, porque nós temos respeito e obediência a Deus. É a explicação dessa palavra temor. Número três. E a quatro, olha só. Estar quase convencido de... Seria um desconfiar, suspeitar. Então, seria na frase exemplo, tá assim, ó. Temo que o gelo não será suficiente. Aí o quatro. Essa definição de temor não deveria se enquadrar na vida do cristão. Nem na minha, nem na sua. Mas nós sabemos que na realidade é diferente, né? Na realidade nós temos o cristão ali seria o três. O tipo três que é o tipo, ah, eu temo e eu obedeço a Deus. E tem também o tipo quatro. Que é o quê? Ah, eu temo que Deus não vai me ajudar. Eu temo que se eu fizer isso aí não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus fala não temas, é para nós não termos medo da situação, do problema e etc. Nós vamos precisar entender essa sistemática. Como que é isso aí, biblicamente? Olha só. Aí está em Marcos 9. Lembra disso? Marcos 9? Tem um pai desesperado lá. Chega até Jesus. Na verdade ele não chega até Jesus. Jesus chega até ele. Lembra? Jesus está em cima do monte. Lá em cima. Mais perto de Deus. Representativamente falando. E ele desce. Ele está tranquilo lá. Mas ele desce. Ele está sossegado. Mas ele desce. O que ele vai fazer? Ele vai atrás de problemas para solucionar. Olha o exemplo do nosso Senhor. E chegando lá embaixo, ele vai encontrar o quê? Problemas. Ele vai encontrar de um lado os religiosos falando. Vai encontrar os seus próprios discípulos falando e discutindo. E vai encontrar também essa pessoa. É um pai desesperado. Por quê? Porque o filho dele se joga no fogo. e na água para matá-lo. Opa, deixa eu me corrigir. Não é o filho dele que se joga, não. É um demônio que está no filho dele. E faz com que o filho dele se jogue na água e no fogo. E vai alternando. Isso é uma tentativa de matá-lo. Olha só que interessante. E os discípulos foram solicitados para expulsar esse demônio. Conseguiram? 1, 1. Nós sabemos bem. Conhecemos bem. Isso aí está em Marcos 9. Volta 1. Isso. Ah lá, ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus já vai esclarecer. Ele vai direto ao ponto. Se podes. Se podes. Esse se podes, você sabe do que você está falando? Jesus não está dando carteirada, mas ele quer saber com quem ele está falando. Ele quer saber se aquele pai lá sabe quem ele é. Se podes, disse Jesus. Se tinha algum probleminha de conhecimento na cabeça, dentro da cabeça, dentro da mente daquele pai, Jesus vai esclarecer agora. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Esse tudo aqui é o tudo infinito, pessoal. Não há limites para o poder de Deus. Eu, na minha fragilidade humana, e qualquer um dos senhores, na sua fragilidade humana, pode limitar o poder de Deus. Ah, não sei. Com medo. Com temor. Com receio. Com insegurança. Com nossas inseguranças, a gente pode limitar o poder de Deus. Mas ele continua sendo o todo poderoso Deus. Quando Jesus esclareceu para aquele pai lá, imediatamente, imediatamente, o pai do menino exclamou o seguinte. Eu creio. Eu creio. Eu entendi. Eu sei quem é o senhor. E aí, logo em seguida, ele pede uma ajuda. E olha só. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Para um ou outro, pode parecer confuso aqui, mas para a maioria dos senhores, eu acredito que você saiba que ali há uma explicação que nós temos o conhecimento, o conhecimento, e temos a outra parte, que é quando você pega o conhecimento e você acredita nesse conhecimento a tal ponto que você coloca em prática. Quem aqui sabe que refrigerante não faz bem para a saúde? Levanta a mão, por favor. Pode abaixar. É um conhecimento popular. Não precisa levantar o braço. Mas quantos de vocês bebem refrigerante mesmo sabendo disso? O irmão fez questão de levantar. Eu não vou constrangê-los a isso, mas a verdade é, a maioria bebe. Dole. Que seja a coca, que seja qualquer refrigerante. Teve um filme que eu assisti que o pessoal foi criado no meio, é o capitão, se não me engano. A família foi criada no meio do mato e vieram para a cidade. Chegando na cidade, o filho falou, pai, o que é coca-cola? O pai virou e falou, é água suja. Pessoal, uma coisa é você saber. É aquele primeiro creio. Eu sei. Eu sei que Jesus é o filho de Deus. Eu sei que ele ressuscitou no terceiro dia. Eu sei, eu sei. Eu estudo a Bíblia. Eu dou aula. Eu faço isso, eu faço aquilo. A outra é, eu coloco as coisas que eu estou estudando, eu coloco as coisas que o Senhor Deus tem revelado a mim, porque todos aqui sabem que Deus é um Deus de relacionamento. Íntimo. É um Deus pessoal. Eu tenho colocado as coisas que ele tem revelado a mim em prática? Você tem colocado as coisas que ele tem revelado a você em prática? Próximo. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Senhores, talvez esta deveria ser a nossa oração. Talvez. Talvez você possa ter entrado num modo de robô automático, piloto automático. Ligou o botãozinho e você vai, porque tem que ir. Ligou o botãozinho e você vem, porque é isso que você tem feito todos esses anos. Lembram-se da parábola da semente? Foi lançada no solo, pisado, veio Satanás e roubou a palavra, lembra? O segundo foi lá, lançou, era o pedregoso, né? Aí o pedregoso, a semente até germinou, você recebeu com alegria, mas aí não tinha raiz profunda, veio o sol quente, matou. Outro foi jogado no solo, cheio de espinhos e os espinhos que representam o prazer do mundo, com consciência da carne. E tudo isso, e aí, concorreu e sufocaram a boa semente, lembra disso? Nós usamos muitas vezes isso aí para as pessoas que estão chegando, que estão se convertendo, e o nosso discurso sempre é o mesmo, você precisa limpar seu coração, você precisa limpar do seu coração, e é fato isso, precisa mesmo, continue a fazer isso, mas lembre-se que essa parábola foi contada também para os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, então essa parábola aplica-se a mim, aplica-se a você, pois os problemas, os problemas que nós mencionamos no começo dessa exposição, não são apenas da nossa vida quando estamos no nosso trabalho com pessoas que não creem em Jesus, nossos problemas não são apenas quando a gente vai num passeio com pessoas que não conhecem Jesus, não, nossos problemas também vêm dentro das nossas famílias, dentro das nossas famílias, que muitas vezes são cristãs, dentro das igrejas, das congregações, que nós fazemos parte, parte, pessoas pisam no nosso pé e não pedem desculpa, não precisa potencializar esse exemplo, todo mundo entendeu, há traição, há mentira, há desaforo, há falta de educação no nosso meio também, pois apesar de nós não sermos pecadores, pois nós somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, apesar disso, nós ainda pecamos eventualmente, nós ainda machucamos as pessoas ao nosso redor e as pessoas ao nosso redor, independente se são cristãs ou não, elas ainda nos machucam, o nosso coração, senhores, precisa de manutenção, vou no próximo, por favor, crer, é ter conhecimento, incredulidade citada naquele versículo, é não agir de acordo com esse conhecimento, próximo, é a tal da fé, que você tem tanto pregado, é a tal da fé, que você tem explicado a milhares de pessoas, você não parou para contar ainda, mas é uma atrás do outro, a gente não precisa contar, não precisa perder tempo com isso, não, mas são milhares, a fé de muitos pode estar paralisada por vários motivos, por vários motivos, mas, próximo, no auge do seu problema, com a fé paralisada, aí você vai para o culto e você vai com a maturidade que Deus tem te dado, você vai e a sua oração deve ser mais ou menos assim, Deus, fala comigo, Pai, usa o pregador, fala comigo, porque o pregador sabe que quando ele vai pregar, Deus falou com ele primeiro, não é? E aí quando não é você que vai expor a palavra, você sabe, Deus, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala, e aí quando você senta lá e ouve a palavra, você lembra do conhecimento, você adquire o conhecimento, aí a parte de Deus está feita, falta a sua parte de pegar isso e colocar em prática, não entendi, coragem, é isso aí, coragem, coragem, coragem não é falta de medo, coragem é o que? Você fazer o que tem que fazer, o Senhor diz, não temas, e aí muitas pessoas ouvem não temas, e aí sabe o que que faz? minimiza essa ordem de Jesus, minimiza essa ordem de Jesus, como minimiza a ordem de Jesus? É assim, eu fui convidado para pregar, e aí eu estou morrendo de medo de expor a palavra, vai, vou colocar esse exemplo, ok? Estou morrendo de medo, e aí alguém vem e fala, aí eu ouço, não temos, aí eu fico o que? Repetindo para mim mesmo, não temos, não temos, Rodrigo, não temos, não temos, não temos, não é isso pessoal, nós não somos robôs, não é isso, não é isso, não adianta você ficar assim, repetindo, colocar lá no seu celular, ficar repetindo Jesus falando, não temas, não temas, não temas, aí você dorme, acorda de manhã e está lá, não temas, ou está um comercial qualquer, porque hoje em dia é assim, você está ouvindo lá alguma coisa, daqui a pouco entra um comercial do nada, esses dias eu levei um susto, tocando uma música, que nunca tocou na minha casa, e tocando lá alto, coisa e tal, corri para ver o que que era, comercial que entrou no meio da palestra lá, foi, poxa, que coisa, né? Irmãos, não é assim que funciona, não adianta, para muitos cristãos não faz sentido, por quê? Porque usam essa técnica, esperam chegar na hora que você está com medo, esperam chegar naquele problema aterrorizante, esperam chegar naquele problema paralisante, esperam o problema vir, rugir para você, e fazer suas pernas tremer, não é assim, pessoal, poderia ser assim, o nosso pai, ele tem todo o poder para, ó, resolver todos os nossos problemas com um estalo de dedos, ele tem poder mais do que suficiente, mas o método que ele escolheu não é este, não foi este, qual é o método que Deus escolheu? Deus escolheu o método do relacionamento, Deus escolheu o método do relacionamento, é tijolo por tijolo, igual construir uma casa, tijolo por tijolo, cada tijolo você precisa amaciá-lo com uma massinha ali, você tem que encaixá-lo, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, conferir o nível, o prumo, né, aí tem os mais experientes, não precisa nem de nível, nem prumo, né, falei isso para um pedreiro experiente, falou de jeito nenhum, aí que a gente precisa mesmo, porque é o nosso nome que está ali, então como que é essa, essa figuração, tijolinho por tijolinho? Agora, agora você está se enchendo, agora apesar de nossos corpos estarem sob controle, todos parados, nesse esforço tremendo, né, de ficar parado, prestando atenção no que o pregador está falando, você espiritualmente, nós espiritualmente estamos sendo treinados, para amanhã, depois, ou seja lá quando for, quando o problema vier com tudo para cima de você, fala, opa, Jesus disse não temas, ele mandou, e a minha parte é obedecer, não, filho, eu sei, eu estou, estou com vontade de treinar, mas não vou tremer não, não vou envergonhar o meu Deus, não vou, eu sei que tem várias pessoas, inclusive da minha família, eu sei que tem várias, inclusive do meu vizinho, eu sei que tem várias, inclusive os que congregam comigo, eu sei que tem várias pessoas me assistindo, como que eu vou reagir a esse problema? e aí, Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa, de você pregar o evangelho, não apenas por palavras, mas principalmente com a sua atitude, qual atitude? De como você reage a esses problemas, não temas, disse Jesus, o que você vai fazer com isso? justamente porque muitos têm conhecimento, mas falta-lhes fé, esse que é o problema, próximo, lembra dessa história? Foi uma parábola, o religioso e o pecador arrependido, lembra? O religioso, o fariseu, ah, graças te dou, Senhor, graças te dou, Pai, porque eu não sou como esses pecadores, eu não sou como eles, pai, religioso, tem conhecimento ou não tem? Tem conhecimento ou não tem? Você pode falar assim, viu pessoal, precisa ficar, né, com vergonha, tem conhecimento ou não tem? E muito, pessoal, e muito, o judeu, ele é adestrado, na arte judaica, de uma maneira maravilhosa, ele sabe em livros, do velho testamento, de cor, é invejável ou não é? Puxa, sabe de cor o livro inteiro, outro dia eu fui aqui no shopping, aqui no Dom Pedro, tinham lá um grupo de judeus ortodoxos, eles estavam no dia do Purim, aí eles estavam lá recitando o livro de Esther, e um ritmo, porque o ritmo ajuda eles a decorar, maravilhoso aquilo lá, aquele ritmo é muito legal, mas muito mais poderoso, muito mais libertador, muito mais eficaz, muito mais eficiente, não é mais a lei, não aquela, agora é outra lei, esta lei que está escrita em nossos corações, quem você tem sido? Será, senhores, será, senhores, que o nosso piloto automático não está ligado? Ah, tudo bem, de vez em quando, não é? Mas será que a gente não esqueceu o nosso piloto automático ligado? Será que eu e você, nós estamos dando a devida atenção ao conhecimento ao qual nós estamos adquirindo? Será que quando eu e você, a gente está lendo a Bíblia hoje, e quando está escrito lá, Jesus disse, será que o nosso ouvido abre mais? Opa, palavra de Jesus agora, o negócio é sério. Sabia que não temas, tem muitos estudiosos, é muitos, não são poucos não, e de várias nacionalidades diferentes, muitos estudiosos afirmam, que tem 365 não temas na Bíblia? Eu vou fazer, eu vou falar para vocês, comecei a conferir, confesso, não consegui terminar não, não tem como, não cheguei a lugar nenhum, mas uma coisa eu percebi, tem bastante, tem bastante, esses estudiosos afirmam, que é um não temas para cada dia do ano, olha que interessante, interessante, não temas, não temas, medo do que? Você tem medo do que? hein, senhor, que foi devidamente batizado, segundo as escrituras, hein, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, ah, é, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, o Espírito Santo que fez com que Sansão fosse o homem mais forte do mundo, o Espírito Santo que fez com que Salomão fosse o homem mais sábio do mundo, o Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você, tem medo do que? ah, outro dia, eu estava conversando, tal, e tinha um irmão, com medo de macumba, de verdade mesmo, assim, eu riria se não fosse trágico, medo de macumba, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, que as portas do inferno não prevalecerão, contradecerão contra a minha igreja, e nós somos a igreja de Jesus, sinta o peso disso, sinta o quanto que você é forte, sinta o quanto que você é especial, você é tão especial para Deus, mas tão especial para Deus, que ele disse assim, filho, considera o próximo, superior a você, sabe para quê? sabe por que ele disse isso? para você não se insoberbecer, você é filho de Deus, filho do Criador do Universo, você não apenas ouviu a voz de Deus, você está dedicando a sua vida a obedecê-lo, faz sentido para você isso? Não temas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, de maneira nenhuma, isso significa que as portas do inferno estão aqui, e a igreja está avançando, é como aquele, BOP, SWAT, BAEP também, chega e pá, a porta fica de pé? Não fica, fica de pé? Não fica, não fica, não temas, como? Entendendo quem Deus é, lembra? E além disso, todas as coisas, sem exceção, infinito de novo, todas as coisas, cooperam para o meu bem, para o seu bem, e para todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas, sem exceção nenhuma, mas o que isso significa na prática? Próximo, olha só, que os problemas, problemas familiares, ah, irmão, você não sabe o que está falando, eu sei o que eu estou falando, problemas familiares, tonificam as musculaturas da sua alma, os problemas vêm para nos fortalecer, irmãos, aceita que dói menos, aceita, quanto mais problema você enfrentar como cristão, como cristão, quanto mais problemas você enfrentar recorrendo às armas de Deus, quanto mais problemas você enfrentar glorificando o nome de Deus, mais a sua fé será fortalecida. Os problemas, as dificuldades, não vêm para jogar você no chão, te humilhar, pisar, elas não vêm para te afastar de Deus, vem trazer cada um de nós, para mais perto dos pés do nosso Senhor Jesus. Os problemas e dificuldades têm a função, eles são usados pelo nosso Deus, independente da origem, eles são usados por Deus, para aumentar a nossa fé, para glorificarmos a Deus, cada dia mais e mais, cada dia mais e mais. Próximo, não vêm para plantar incredulidade no seu coração, nem no meu, não, mas traz consigo a chance de você crer, você vai procurar a resposta na Bíblia, o que o Senhor quer de mim nessa situação? Como que eu resolvo essa situação? Alô, Alisson, me ajuda nesse problema, alô, Alex, ajuda aqui, alô, Kiko, vamos lá, estou com esse problema, me ajuda, vou procurar nas Escrituras, vou procurar irmãos mais maduros, vou procurar quem quer que for, que tenha a resposta nas Escrituras, para me abrir os olhos espirituais, para que eu possa colocar o ensinamento de Deus em prática, e colocando o ensinamento de Deus em prática, eu tenho fé, e esta é a fé que salva. O Enio, nosso irmão amado, Enio Latorre, amadíssimo Enio, ele dá aula de Romanos, inclusive eu assisti lá no Guanabara, e ele mostra que Romanos, um dos tópicos lá, é que Deus revela-se de fé em fé, o que que é isso? Você aprende que o diabo é pai da mentira, então você pode mentir? Não. Então você pega esse aprendizado e coloca em prática, e aí você cresce um pouquinho. Você aprende outra coisa sobre Jesus e coloca em prática, aí você vai crescendo mais. Cada coisa que você vai aprendendo, você vai colocando em prática, e você vai crescendo como filho. O que que é crescendo como filho? É ficando mais parecido com Jesus. O que é ficando mais parecido com Jesus? É cada dia sendo mais servo. Cada dia você vai ficar mais preocupado com os perdidos, com as pessoas que estão nas mãos de Satanás, indo para o inferno. As pessoas que estão longe de Deus, e não entendem que se elas morrerem assim, elas vão continuar a eternidade inteira longe de Deus. não temas, não temas, não temas, não temas. Outro dia o Alisson estava aqui do lado, no prédio onde os cristãos do São Munique se reúnem, e eu estava com ele, a gente estava conversando, ele estava colocando uma faixa lá, inclusive se vocês precisavam de faixa, ó, serviço nota 10, aí ele foi e apareceu o Roberto lá, lembra disso? E aí o Roberto passou, ele é do bairro, né, eu também sou do bairro, sou figurinha carimbada, ele é Rodrigo, eu e é Roberto, e o Alisson, ô, pra si, Alisson, tá normal, tranquilo. Daqui a pouco ele foi até o vizinho, era lá que o seu Roberto estava indo, né, e o Alisson, então, daqui a pouco o seu Roberto passa por nós, o Alisson falou alto assim, tchau, seu Roberto, fica com Deus, ou vai com Deus, eu assustei, mas o Alisson parecia a pessoa mais íntima do mundo do seu Roberto, primeira vez que eu estava conhecendo, rapaz, eu pensei, foi assim, porque eu tenho facilidade de fazer amizade, mas foi o Alisson, é o extraordinário, o seu Roberto assustou, depois eu comecei com o seu Roberto, o seu Roberto falou, simpático aquele rapaz lá, ele é vereador, alguma coisa? Fale para ele, não, ele é só um filho de Deus, é um cristão, ele não tem medo de viver, não tem medo de viver, não tem medo de cumprimentar, não temas, tem medo do quê? Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não tem fé? Lembra onde aconteceu isso aí? Lembra Marcos 4, é isso? Marcos 4? Aquela tempestade terrível, e Jesus está dormindo na roupa, e o bicho está pegando, e está todo mundo apavorado, e a gente explica para as pessoas, são homens experientes no mar, apesar que lá não é mar, é uma lagoa gigante, e a gente explica, e dá detalhes, e a gente ajuda as pessoas a visualizar, o desespero, ondas de 5, 6 metros, as ondas mais altas, que lá em Portugal, que está na moda, aquelas ondas gigantes lá, e aí todo mundo fica apavorado, e aí Jesus está dormindo, aí todo mundo fala, mas por que ele está dormindo? A gente causa essa curiosidade, a gente é usado por Deus, para levá-los a entender a mente de Jesus, para entender quem é Jesus, quem é Jesus, que até o vento e o mar o obedecem, e a gente explica, mas agora a nossa preocupação é conosco, é comigo, e é com você, Jesus mandou, que eles chegassem do outro lado, Jesus estava junto, Jesus estava em paz, ele estava o que? Dormindo, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Mateus 28, 18, todo mundo sabe de qual é, né? Pessoal, novidade? Eu li um livro, muito interessante, volta para mim, volta, 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 mais um, aí, ele fala que essa cena aí, para você entender, o seu relacionamento com Jesus, você pode decorar os quatro P's, eu achei interessante isso, primeiro, promessa, lembra, promessa é o primeiro P, promessa, próxima, estava junto, presença, faz sentido? Promessa, presença, terceiro, estava em paz, paz, terceiro, e o último, poder, agora, vamos lá, pega isso aí, e joga para dentro, pá, qual que é a diferença nossa, para os discípulos? Volta lá de novo, é o método do nosso pai, não é ficar repetindo, vocês lembram disso? claro que vocês perceberam, não é? Puxa, mas nosso pai repete, 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 é necessário, Jesus mandou, o que você tem feito na sua vida? Jesus mandou? Sim. Jesus está conosco? Sim. Jesus está em paz? Sim, lembra? A minha paz eu vos dou, você tem a paz de Jesus, Jesus continua com todo o poder no céu da terra? Sim, senhor, não temas, joga o medo fora, para de envergonhar o nosso Deus, não temas, e lembre-se, Deus é Deus, eita, Deus maravilhoso, não é? Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte, uma congregação de 22 batizados, é pouco ou muito? Depende, boa, eu estou mexendo com a mesma dura, já é professor, não é? 22 batizados, outro dia mandaram umas fotos para mim lá, de um lugar lindo lá, uma church, uma Christchurch, e aí tinha lá, é, 12 mil membros, é um exército de presbíteros para cuidar desse povo, né? 22 batizados, é uma congregação pequena, né, senhores? Sem dúvida, é pequena, né? Assim, pequena, são 10 famílias, e muitas dessas famílias aí, só, é família de uma pessoa só, só uma pessoa se converteu, por enquanto, e tal, e algumas crianças ali, que, né, beleza, com vários problemas, com problemas familiares, não, só essa congregação tem, a congregação que você faz parte, não tem, tá bom? Muitos problemas familiares, muitos problemas morais, muitos problemas de, de, de tudo que é tipo, muito que é tipo, muito que é tipo, mas esforçado em obedecer a Jesus. eu peguei essa congregação aí, de exemplo, né, pra isso, porque ela vai ser útil, pra, pro entendimento do não temas, porque ela não temeu, tá? E isso tá no, no DNA dela, como tá no DNA de todas as congregações, nós poderíamos pegar qualquer uma dessas congregações, que aqui estão representadas, e se, um pouco de pesquisa, nós veríamos coisas maravilhosas também, feitas por todos. Mas, põe no próximo. Conhece, pessoal, esse rapaz que ele chama David, lá, a menor, né, é a esposa dele, é a maior filha. É, legal, né? Tá onde, ô Marino? Você tá rindo alto aí, chamando a atenção, fala pra mim, onde ele tá agora? Ouro fino. O que que ele tá fazendo no Ouro fino? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho, pessoal. Ele começou uma congregação lá, verdade ou mentira? Verdade? Legal. Esse rapaz aí, ele foi, ele conheceu a verdade naquela congregação de 22 membros. Ele se entregou à verdade, a esposa dele também não teve dúvida, e também se entregou à verdade. E agora ele tá em outro estágio, ele tá começando uma nova congregação em Ouro fino, Minas Gerais, pra honra e glória do nosso Deus. Põe no próximo, por favor. Conhece? Fábio Queiroz? E a Julie? E os seus três filhos? Isso. Teresina, muito bem. Visitou? E como que tá lá? Conversou uma congregação lá? É verdade ou mentira? É. Glória a Deus por isso. Se converteu, conheceu a verdade, também nessa congregação de 22 membros. Se converteu nessa congregação aí. Tô falando da congregação de São Domingos, tá? E aí começou essa congregação em Teresina lá. Próximo. Essa menina linda aí é minha filha, mais velha, minha primogênita, maravilhosa. Eu não posso olhar muito, porque eu tô morrendo de saudade dela. Ela se converteu também no São Domingos, nessa congregação pequena de 22 membros. Esse calango do lado dela aí é nosso irmão em Cristo, uma pessoa maravilhosa. Tenho grande amor pelos dois, grande admiração e carinho. Ambos se converteram na congregação de São Domingos. Ele não foi atrás da congregação de São Domingos pra se converter, eu confesso. Foi atrás dela. Esperou sete anos pra falar que gostava dela, acredita? Estudou com ela, foi pra Campo Grande, lá no Sr. Cris, atrás dela. Olha que coisa. E aí quando a ficha do Evangelho caiu, não teve jeito. Onde eles estão agora? Ninguém sabe? Não? O Kiko não sabe? Boa Vista. Fazendo o que em Boa Vista? Quem tá falando comigo? Levanta o braço, por favor. Ah, tá aí. Olha o João ali. Oi, João. O que eles estão fazendo em Boa Vista, João? Ah, começando uma nova congregação em Boa Vista. No meio dos ianomanos. Falou que lá tem pistoleiros mesmo, aquele negócio que o cara anda com a arma na cintura, tira e mata o outro. É. É. Ó. E não foi de Pirituba que falou, hein? Um monte de venezuelanos lá, que estão sendo empurrados para a criminalidade, né? Por causa da fome e do desespero. Eles estão lá no meio, lá. Glória a Deus, né? Amém. Próximo. E esse aí, pessoal? Esse aqui, ó. Sou eu, minha esposa. E lá no meio, né? De camisa verde, é isso? Vocês estão vendo o verde aí? Preto. Então, camisa preta e camisa rosa são nossos irmãos, caçulinhas na fé. Eles se converteram em outubro do ano passado. Da região da Colômbia. Ah, legal, né? Mas não é o país, não. É a cidade de Colômbia. 50 quilômetros para frente de Barretos. Lá, não é perto, mas é mais próximo do São José do Rio Preto, né? Meu professor está aqui, o senhor José Luiz. O Hélio visitou lá a congregação comigo, os irmãos lá. O pessoal ao redor são simpatizantes, estudam a Bíblia, tal. Esse casal está firme lá. São rurais, moram numa fazenda, né? E trabalho também desenvolvido pelo São Domingos. 22 membros, 10 famílias. Oi? Mas esse aí, o membro vai e volta, os membros vão e volta. É assim. Foi no próximo. E esse aí, vocês conhecem? Esse aí, esse é o de São Domingos contra a vontade de São Domingos. Esse aí, ele começou a congregação do São Domingos. Ele começou, ele saiu, saia lá da cidade de Jardim, né? Um bairro de classe média alta, né? Imóveis valorizados, uma boa segurança, né? Saía de lá e vinha até aqui na região da periferia de Campinas. É uma das regiões mais perigosas de Campinas, tá, senhores? Agora eu posso falar, tá no final do evento já. Mas, ó, não temas. Não temas. Quando, quando entraram, inclusive tem um sósia do Alex que eu vi o irmão andando aí. Tem aqui, ó, tá aqui, ó, o sósia do Alex. Pronto. E ele fez assim, ó, me descobri. Seja bem-vindo, viu? Desculpa a brincadeira, tá? Mas olha só, ele saía lá do conforto do lar dele, quando ele ficou sabendo que uma denominação religiosa pentecostal inteira, de 58 membros, queriam estudar a Bíblia com seriedade, estavam em busca da verdade, ele falou, não, vocês não precisam vir até mim, eu vou até vocês. Ah, mas é que não são no Minhos, do lado do Campo Belo, amarram, matam um hoje e amarram o outro pra amanhã. Não, tudo bem. Não temos. E ele veio. Na sétima aula, toda essa denominação resolveu obedecer somente a Jesus. Sete aulas. Só não posso falar que eram sete aulas de duas horas. Por quê? Porque a gente não deixava ele ir embora antes das três da manhã. cutucou onça com vara curta, não tinha como liberar ele, vai liberar ele e a gente ficar cheio de dúvida. E ele firmemente aguentou ali, hein? Glorificou a Deus. Aí depois ele olhou pro lado, olhou pro outro, falou, pronto, agora eu vou pra Florianópolis. A gente falou, não, não vai, mas não adiantou, ele foi. Não é que legal, não para, né? Muito bom. Muito bom. Pessoal, não temas. Seja igreja. Eu quero convidar o Alisson aqui na frente a orar neste momento. Você pode fazer isso, né? Não. Obrigado. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor com toda a sua glória, com todo o poder, o Senhor se fez presente aqui neste mundo, em carne, e o Senhor presenciou o quanto, Pai, nós temos medos. Humanamente falando, Pai, nós somos temerosos de tantas coisas e situações. Mas o Senhor veio aqui nos mostrar, sentir tudo o que nós sentimos, mas mostrou para nós de cabeça erguida que somos capazes com o Senhor de vencer todos os medos e aquele que é o que mais o ser humano tem, que é a morte. e o Senhor a enfrentou com excelência, o Senhor a enfrentou para mostrar para nós que, diante deste maior medo, todos os outros são tão pequenos quando olhamos para o Senhor. Obrigado, Pai, por este, por esta palavra, por este homem de Deus que o Senhor usou nesta tarde para nos encorajar para olhar, Pai, para nossas vidas, para olhar para nossas famílias, para olhar para nossas congregações, para olhar para este mundo e não ter medo. Podemos, sim, Pai, dentro de nós, às vezes, estarmos com medo como os seus discípulos naquele barco, mas o que precisamos pensar acima de tudo, que o Senhor está conosco. E mesmo, Pai, diante da nossa humanidade, Pai, e aquele medo dentro de nós, mas que o Teu Espírito Santo nos encha de coragem para enfrentar todos esses medos. Amém. Para que, Pai, no final de tudo, o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas, através da coragem que o Senhor coloca dentro de cada um de nós por meio do Teu Espírito Santo. E aí, em nome de Jesus, enfrentou todos os medos com excelência para nos dar o exemplo. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Pai, Amém. Amém. Qual é a próxima mensagem? Pequenos versículos, grandes mensagens do Evangelho. Este livro foi cuidadosamente elaborado com o propósito de fornecer recursos valiosos para pregadores, líderes de grupos pequenos e professores da Escola Dominical com a intenção de promover a evangelização e o aprendizado coletivo. Em dois volumes, os livros completam um ano de mensagens evangelísticas e estudos prontos. No mundo em que vivemos, onde o tempo muitas vezes é escasso e a atenção das pessoas é disputada por inúmeras distrações, é fundamental encontrar maneiras eficazes de compartilhar a mensagem do Evangelho de forma concisa e significativa. É exatamente isso que este livro oferece, esboços e estudos prontos. cada esboço foi cuidadosamente preparado para transmitir uma mensagem poderosa a partir de um único versículo bíblico. Esses versículos são como pérolas preciosas, repletas de significado e revelação, e a partir deles, são desenvolvidas mensagens inspiradoras que podem impactar profundamente a vida das pessoas. Ao utilizar esses esboços, os pregadores terão em mãos uma ferramenta valiosa para compartilhar a palavra de Deus de maneira eficaz mais envolvente. Além dos esboços para pregações dominicais, este livro também traz estudos prontos em forma de perguntas para grupos pequenos, que podem ser usados nas atividades da escola dominical. A proposta desses estudos é promover a participação ativa de todos os membros do grupo, garantindo que cada voz seja ouvida e que todos possam contribuir com suas experiências, perspectivas e entendimentos. Sabemos que a aprendizagem é potencializada quando a interação e diálogo, e é exatamente isso que os estudos deste livro proporcionam. As perguntas estimulam reflexões profundas e discussões enriquecedoras, permitindo que todos os participantes se envolvam ativamente no processo de compreensão e aplicação dos ensinamentos bíblicos. Acreditamos que este livro será uma ferramenta valiosa para os mestres, pregadores e líderes de grupos pequenos que desejam compartilhar o Evangelho de maneira poderosa e envolvente. Seja para alcançar novas pessoas com a mensagem transformadora de Cristo, seja para aprofundar o conhecimento e a vivência dos membros de sua comunidade, pequenos versículos, grandes mensagens do Evangelho oferece recursos práticos e eficazes. Portanto, convidamos vocês a explorarem as páginas deste livro com coração aberto e mente receptiva, prontos para serem desafiados, inspirados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Que as mensagens contidas neste livro possam trazer luz, esperança e direção para suas vidas e para aqueles que forem alcançados por elas. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Esta geração de pregadores será responsabilizada por esta geração de pecadores. Aproveitem essa ferramenta valiosa e que o Evangelho seja proclamado com ousadia e amor. Adquira já no site da editora www.resgatelivros.com Procurando bons livros Resgate Editor e você Juntos nessa missão A identificar Juntos nessa missão Criação